Fala, pessoal! Estamos ao vivo agora pelo YouTube, patrocinados pelo StreamYard, que tá aqui, né? Brincadeira, não. Só mesmo o logo, pera só um minutinho. Aí, pronto. Agora sim. Bom, boa noite, pessoal. A gente tá aqui começando mais uma live sobre mitos e verdades do MongoDB. Essa live é focada em MongoDB. Então, quem tá aqui realmente, a gente tava comentando, que vai tá querendo saber um pouco mais sobre isso, direcionado do MongoDB. E hoje eu tô com o Paulo Benjamin Júnior, né? Que é... Depois ele vai se apresentar, não vou falar aqui. E o Rodrigo Nascimento. Eu sou Leandro Domingues, sou MongoDB Champion, e é sempre um prazer falar com vocês sobre MongoDB. Então, vamos lá, Paulo, se apresenta aí rapidinho pra gente já entrar nos assuntos que a gente tem hoje na nossa live. Bora lá. Eu sou o Paulo Benjamin, trabalho com o Mongo aí há um tempinho já, sou consultor Mongo, trabalho no dia a dia, verificando ambientes, identificando problemas e ajudando o pessoal a consertar ou acertar os seus ambientes. E vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre o Mongo. Bora. E aí, Rodrigão? Rodrigo também já é parceiro aqui do canal. Faz tempo que a gente não transmite nada, mas hoje estamos retomando e vamos numa sequência aí. Fala aí, Rodrigão. Beleza. Então, eu sou o Rodrigo Nascimento, eu trabalho como engenheiro de performance na NetApp, que é propaganda na camisa. O meu foco lá na empresa é a parte de banco de dados, performance de aplicações banco de dados, e eu foco muito na parte de MongoDB lá no trabalho. É isso aí. Show. Legal. O Rodrigo falou de camiseta, eu tô com uma camiseta aqui, ele acho que vai lembrar disso daqui. Esse aqui é um musical que, olha que coisa romântica, né? A gente assistiu junto isso aqui em Chicago. A gente se conheceu lá em Chicago, né? Num Mongo World. E o Rodrigo, cara, o Rodrigo ganhou dois ingressos, né? Ia falar dois páginas, não. Dois ingressos pra assistir esse musical. E aí, quando a gente tinha se conhecido lá, ele falou, pô, vamos junto comigo. E, cara, depois eu fiz uma puta evangelização aqui em casa sobre esse musical. Aí, agora, desde que a gente foi no Mongo World, a gente teve a oportunidade de ver de novo. Aí eu levei a família toda pra ver, eu falei, ah, vou levar a camiseta. Mas é um fato interessante aí de como a gente se conheceu também, né? Lá na comunidade do Mongo World. Hampton. Hamilton. Muito bom. Pra quem tem Disney Plus, tá lá disponível, é bacana. Muito legal o musical. Mas, enfim, a gente não tá aqui pra falar de musical, né? A gente tá falando pra falar de Mongo BB, né? Então, antes da gente entrar mesmo na nossa discussão, bate-papo de mesa de bar, né? Eu vou deixar aqui, vocês podem mandar suas perguntas, dúvidas, ou qualquer tipo de comentário aqui no chat, a gente tá de olho. E a gente vai ter o maior prazer de responder aí. Se a gente souber, né? A gente responde, tá? Beleza. Então, vamos começar. A gente, como eu falei, é mais um bate-papo mesmo que a gente vai ter. Talvez isso aqui gere outras lives, outras discussões, né? A gente não vai se estender muito. Mas eu vou começar com uma questão, questão, não é uma questão, mas eu vou lançar aqui um ponto, né? MongoDB é JSON? Eu só preciso do Notepad Plus Plus pra trabalhar com ele? Como que é isso, né? É um bom mito ou verdade, né? E aí, quem que se habilita? Eu já cansei de explicar isso em lives, em eventos presenciais, o pessoal brinca pra caramba com mim, mas eu acho que é bom esclarecer, né? E aí? O pessoal costuma falar aí que é JSON ou que é JSON binário, binary JSON. É, o binary JSON é complicado também de escutar, né? Mas, na verdade, a gente sabe que não é, né? O Mongo, ele consegue guardar no formato, que ele guarda as informações, consegue guardar títulos dados e muitas outras informações ali no arquivo, no arquivo e na linha que ele tá gravando daqueles dados. Então, não. Não é um simples JSON binário ou um JSON clube. Não é, né? Inclusive, né, Rodrigão, é que ele estende, né? O JSON tem a sua especificação, JSON, mas o Bison é muito mais... não é o vilão do Street Fighter, né? O Bison, Bison... Mas ele estende ali as propriedades, né? Isso, não é? A gente tem tipos... É, você passa a ter tipos de dados no Bison que não faz parte da anotação do JSON, né? Então, o JSON, ele é um... se eu não me engano, ele é um subset do YAML, né? E aí, ele é bem limitado em relação aos tipos de dados que ele pode trabalhar. O Bison, ele já tem mais... né? O binary JSON, ele já tem muito mais tipos de dados que são mais compatíveis com o que a gente precisa num banco de dados do que só o JSON. E isso também é importante ressaltar, né? A gente... às vezes eu pego alguns casos... Hoje diminuiu bastante essa questão, mas o tipo de dado, não só pro... no Mongo, obviamente, a gente tá falando aqui do Mongo, mas o tipo de dado, ele é muito... ele é essencial, né? Pra um banco de dados. Às vezes eu já peguei vários casos de, tipo, uma data tá armazenada como string, né? Porque o cara precisava armazenar num formato específico lá de, tipo, ah, não, eu quero armazenar como dia, mês e ano, né? Foi lá e meteu uma string, né? Isso pra fazer operações é horrível, né? Não só pra fazer operações, mas também, tipo, a efetividade do armazenamento, né? Até quando você vai pegar uma ordenação, às vezes, com um dado tipado errado, a gente tem problema na ordenação. Se a gente parar pra pensar num exemplo simples aí, armazenar número como string, a gente também tem diferenças na forma como a gente vai listar. Então, é realmente algo que atrapalha muito, muito na performance, dependendo do que você tá fazendo. É, aí, falando, assim, aqui o, tipo, o Rodrigo tem bastante experiência sobre, né? Com storage, essas coisas. Essa parte, né? Você usar o tipo de dado correto, parece ser uma coisa básica, né? Mas, às vezes, é bom reforçar, né? Isso também reflete totalmente no armazenamento, né? De como que vai estar armazenado ali, né? A efetividade disso, né? Eu acho que eu uso a palavra efetividade, mas não sei se é a mais correta aí, Rodrigo. Não, tem, com certeza. Tem a parte do armazenamento, mas eu acho que, Leandro, eu acho que acaba pegando mais na questão que o Paulo falou da performance da aplicação, porque você acaba tendo que, aí eu também vou usar a palavra, não sei se é a palavra correta, serializar muita coisa na aplicação, né? Você tem que transformar de uma string pra um número pra fazer uma... Fazer a conversão, né? É, então, esse tipo de coisa acaba pegando bastante. E, já que o banco disponibiliza esse recurso, não tem por que não usar, né? Então... É, justamente. Eu acho que o caso clássico é justamente... Ou são números como string ou data como string. Eu acho que é o caso muito, muito clássico. É, eu acho que muito disso... O string pega bastante. Esses dias eu tive um exemplo também de pessoal que estava precisando, estava desesperado pra converter tudo que estava salvo em string pra data, porque eles estavam tendo problemas com a ordenação. Eles queriam ordenar e nunca conseguiam fazer filtros de range que eram efetivos e tinham problemas com isso. Eu acho que isso vem muito porque muita gente acha que o Mongo, ele é... é simplesmente aquele lugar que você pode jogar tudo dentro. O pessoal fala muito de saco de dados, né? É, é o schemas, né? Não tem esquema. É só você pegar e guardar lá que tá tudo bom. E, na verdade, não é, né? Não é. O pessoal pensa que é e acaba tendo problema depois lá na frente. Vai pra aquela história lá do desenvolvimento. Mas na minha máquina funciona. Aí na minha máquina com 50 documentos funciona. Quando vai pra produção com um milhão de documentos, aí começa o problema. É, uma coisa que eu sempre falo, eu acho que também é uma grande máxima, né? Também pra qualquer banco de dados. Entrou lixo, sai lixo, né? Não tem... Não tem... Não tem segredo, né? Não tem muito segredo. Mas, ó... Então, assim... Ah, você tocou nessa parte de que o... Já tá rolando uma perguntinha aqui. Eu já vou passar pra vocês. É, eu tava olhando aqui. É, uma questão, né? Você falou, ah, o pessoal fala... Queria transformar um... Acho que algum campo de data em... Na verdade, texto em data, né? Isso. Um... Tipo... Eu vou falar um easter egg. Não deveria ser um easter egg, mas também muita gente não sabe. No Object ID, que é o tipo... O tipo default do campo underline ID do MongoDB, a gente consegue extrair a data, né? Então, se você tá usando... A gente sempre recomenda usar, né? O campo underline ID pra alguma coisa que faça sentido, né? Então, ela tá... Eu vou fazer uma busca por aquele dado. Ele tem que ser único. É obrigatório, né? Vou ter que indexar. Então, é legal usar também. O campo underline ID. Faz sentido, né? Mas se você estiver usando o default, que é o Object ID, né? O tipo Object ID, dá pra tirar a data dali daquela... Daquela informação ali, né? Acho que é sempre bom lembrar. Vamos ver se a gente consegue responder essa daqui, né? Vamos ver aqui, ó. O Wagner Padilha, né? Tá falando assim... É muito... Tá perguntando sobre o look-up, né? É assunto legal também da gente falar. E a gente nem colocou nos tópicos, hein? Não, não. Ele falou assim... É muito complicado usar o look-up para relacionar duas collections. Ele falou que tem um aplicativo que não faz sentido um documento fazer parte de outro. Mas, às vezes, eu preciso relacionar dois documentos. E aí? Eu... De novo, eu só vou falar. Eu tenho a minha opinião sobre o look-up. E aí a gente vai discutindo aí, né? Olha, eu vou focar numa palavra aí que ele colocou. Uma palavra que ele colocou ali que aí a gente pode levar em consideração. Ele falou assim... Relacionar. Mas, às vezes... Às vezes... Aí depende da frequência. Porque o overhead que você vai ter para fazer leitura de duas collections pode diminuir muito a efetividade ali e a forma como você faz ali a sua consulta. Pode ficar extremamente lento. E, embora tenha umas melhoriazinhas para o look-up na 5.0, usar índice, tem algumas coisas, mas ele não é tão eficiente na hora dele fazer esse filtragem. Então, se você está fazendo o look-up, às vezes... Aí, nesse às vezes, eu já até falo, não faz na primária, já faz numa secundária. Porque você não vai impactar tanto ali na aplicação. Mas, se você vai ter a tua aplicação com uma funcionalidade que a saída dela é você fazer o look-up, vale a pena você pensar na sua modelagem. Eu costumo falar que tem um ponto muito, muito, muito mistificado aí, que é a questão de eu tenho que normalizar. Eu não posso repetir dados. Em 1970, isso era verdade. O HD era extremamente caro, o custo era altíssimo, só que hoje eu tenho certeza que pagar 128 GB de RAM é muito mais problemático do que pagar 4 teras de dados. É, está aí o cara do storage, né? Ele que vai falar quanto custa, né? Eu não sei quanto custa, não, rapaz. Você sabe qual funciona. Eu só mando a configuração. Eu não sei quanto custa, não. Eu não sei quanto custa, não. Mas aí, essa é a questão principal que eu tenho em mente, sempre quando eu vou olhar consultas que tem o cap. Primeiro, quantas vezes eu vou executar aquilo? Uma vez no mês? Uma coisa que pode ser hoje, que eu posso fazer só mês que vem, ou é uma funcionalidade da minha aplicação? Um relatório analítico que eu estou fazendo, um look-up que eu gerei para... Look-up, não. Um agregante que eu gerei aqui para verificar alguma coisa, a gente leva isso mais tranquilo. Sai no sangue. É aquela questão, né? Uma operação que é executada 10 vezes e dura 100 milissegundos, ela pode não impactar tanto quanto uma operação que é executada 1 milhão de vezes e dura 30 milissegundos. Então, a quantidade de vezes que você executa e o tempo que você vai gastar, eles vão ser cumulativos. Se aquilo é executado constantemente, muitas vezes uma atrás da outra, o overhead que você vai ter, o aumento de processamento, o uso de memória, ele pode se tornar muito grande e você pode ter um problema de performance por causa do no mercado. Então, tem que se tomar cuidado. Pelo menos assim eu vejo você, Leandro. Fala lá agora também. Não, vou deixar o Rodrigo, porque depois a minha opinião é bombástica. Ah, meu Deus. Bom, eu vou responder a primeira parte da pergunta dele, se é problemático usar para relacionar duas collections. Eu não acho que é problemático, não é algo complicado de fazer, só precisa lembrar que ele faz, esse lookup é um left join das duas collections, e dá para usar com todas as ressalvas que o Paulo fez. Eu concordo com isso. Tem uma coisa só que eu tenho uma opinião um pouco diferente da do Paulo em relação à questão da normalização. Eu não acho que o problema da normalização resolve o espaço em disco. Para mim, o problema da... Não é o problema, desculpa. A normalização não é um problema. A normalização, para mim, é só a questão de manter a consistência no banco de dados inteiro. Só que como a gente está trabalhando com um banco de dados, no caso do MongoDB, que relaciona dados de maneira diferente, a gente não usa... Eu falo isso toda hora. O MongoDB não tem o conceito de chave estrangeira. Isso não é uma constraint do banco. Não é que você vai fazer isso em uma collection que vai pegar uma chave de uma collection e colocar na outra. E aquilo vai criar uma constraint dizendo que você não pode inserir um documento nessa collection que tem a chave estrangeira sem que ele exista na outra collection. Então, o Underline ID não é uma primary key? Olha, lancei outra. Quando eu embalo, vocês me seguram. Para mim, é uma chave única. E aí o pessoal discute como é que eles definem chave primária. Mas, para mim, o MongoDB tem uma chave única que identifica o documento dentro daquela collection. Eu vou dizer até que você pode chamar de primary, mas você não pode gerar ela como uma fora. Você não vai ter uma constrência. Isso não existe. Então, assim, só na questão do ponto da normalização é que eu não concordo um pouco porque o problema não é o storage em si, e sim a consistência. Usar a normalização para manter o estado do dado consistente no banco de dados. O que, quando você faz com o MongoDB, você tem que pensar de outra maneira. No caso do Wagner, se é algo que acontece com uma frequência um pouco maior, eu procuraria um design pattern que colocasse esse documento que ele precisa como parte do documento pai. Então, você usa um subset do documento que está na outra collection, nessa collection aí, que tem para evitar fazer o look-up, se for o caso. Mas é que o Paulo falou, a gente tem que olhar, tem que entender o contexto da aplicação e ver se isso é possível de aplicar ou não. Tanto é que ele mesmo colocou aqui, putz, acho que eu vou ter que ver a modelagem novamente, não estou muito habituado. Mas isso é normal, né, Wagner? Sim. Está todo mundo aqui junto, um dia a gente teve que também quebrar esse paradigma. E, cara, eu confesso que, assim, faz muito tempo que eu não penso ou não preciso, na verdade. Antes eu usava, eu era mais chiita ainda, eu falava assim, faz muito tempo que eu não modelo nada em relacional. Hoje eu já mudei um pouco esse meu discurso. faz muito tempo que eu não preciso modelar nada em relacional. Mas é um conceito que ele já está enraizado lá atrás. Isso aqui vem de muito tempo, de que a gente está aprendendo sobre banco de dados. Se a gente for ver a história dos bancos de dados relacionais, em comparação com o Mongo, ou com qualquer NoSQL, é muito, mas muito, muito novo. Então, cara, tem que ter esse jogo de cintura. Eu, aí, emitir opinião, né, eu não realmente gosto do look-up. Eu não gosto, não gosto. Eu tento evitar o máximo do máximo. Acho que quando a gente fala até de evitar essas coisas, a gente poderia até puxar uma outra aqui, que é de... Não vou soltar essa agora, porque senão a gente vai entrar num ninho sem fim. Mas é uma outra coisa que a gente não deveria usar com tanta frequência. Eu ia soltar uma aqui. É uma outra feature. Daqui a pouco eu lanço, né? Mas, assim, falando de look-up, eu, particularmente, não gosto de utilizar justamente por conta desses conceitos que o Rodrigo acabou de falar. O Mongo, ele relaciona os dados de uma maneira muito diferente, né? Eu penso sempre que quando a gente tem o banco de dados relacional, a gente tem o apoio da álgebra relacional, que está ali, o engine do banco está desenvolvido para aquilo. Então, ele vai fazer, por mais que sejam alguns ofensores, os joins no SQL, no Oracle, no MySQL, ainda se tem o apoio do engine, né? Então, você não... É coisa que a gente não tem aqui no Mongo. Então, ah, beleza, é um operador, pode ser usado, tem um monte de feature. Desde quando lançou lá atrás, acho que o look-up é da 32, né? Se não me engano. Ou 30. Acho que é 32. Do jeito que evoluiu o look-up, antes era simplesmente um left join, né? A gente, a grosso modo, na primeira versão do look-up era um left join. E hoje não. Hoje você já consegue fazer outros tipos de join, manter variáveis, fazer um pipeline dentro do look-up, mas não é porque está ali que a gente deveria usar, né? Também uma outra... Sério, esses dias a gente estava... Tive o prazer de receber o Otávio numa aula que eu dei para a minha turma lá de NoSQL da Unicamp. E ele falou sobre os índices secundários no Cassandra. Não é porque existe que é para usar sempre, né? Você vai ter um downgrade ali, mas não é o assunto da live aqui, né? Mas bacana. Essa é basicamente a minha opinião. A questão da modelagem, que o Wagner comentou, é ainda esse paradigma mesmo. Então tem que quebrar o paradigma e começar a pensar um pouco mais relacional. Ou não relacional. Não relacional. Eu acho que ele, de repente, só para tentar ajudar a nortear, eu acho que entender quais são os padrões que ele tem dentro da aplicação, de consulta, por exemplo, seria bem importante. De entender, tipo, eu tenho essa tela de consulta aqui, o que tem nessa tela? E aí, isso ajuda a nortear bastante a maneira como você vai criar os teus objetos de banco, entendeu? Pelo menos, na minha opinião, eu tenho feito bastante assim e tem dado certo. É, o que eu vejo também nesse ponto de modelagem é sobre aquela questão de se a informação precisa estar armazenada, precisa ser exibida junto, que ela seja armazenada junto, né? Porém, a gente tem as questões dos limites, né? Que a gente deve levar em consideração do que eu vou embedar, né? O limite mesmo de um documento MongoDB são 16 MB. A gente pensa assim, hoje, ah, putz, eu tenho 16 MB, eu não tenho um dispositivo aqui que tenha isso de memória. Acho que nem meu Raspberry deve ter mais. Eu tenho um outro dispositivo aqui que é até menor. 16 MB, você fala, putz, eu não faço nada com 16 MB. Mas, cara, imagina 16 MB de informação binária, né? De uma forma serializada binária, ali no teu disco, né? Então, é muita coisa. E aí, você crescer sobre esse limite, passar desse limite, assim, eu vejo que é muito difícil. Eu tive só dois casos nessa vida toda aí, toda não, né? Nessa vida de MongoDB que estourou, né? Mandar um boa noite aqui para o Caião. O Caião é cliente nosso aqui da Cluster. Não podemos deixar de prestigiar aqui, ó. E, realmente, o Caio tem lá um... Alguns desafios. E a gente está ajudando também nessa parte... Vamos entrar nessa parte de modelagem agora, né? Mas, legal. Ô, Paulão, eu estou mutando aqui você porque está dando aquele hequinho, mas a hora que você quiser falar ou também depois eu habilito aqui. Deixa, então, eu jogar uma bomba aqui. Eu vou jogar uma bomba e ficar quietinho aqui no meio. Mas o BRF não faz o serviço de constrain? Quem? Desculpa? Eu não entendi. O BRF não dá uma direct change. Não, não. Esquece isso. Esquece isso. Isso é legado. Isso aí é legado lá da primeira versão. Os caras estavam tentando fazer alguma coisa para dar aquele... Que não deu certo. Eu já vi essa pergunta porque falaram ah, mas eu uso o BRF lá e já retorna para mim os dados do outro documento. Mas ele faz um docap por trás. Então, não adianta pensar que tem... Ah, mas tem essa feature aqui que eu achei escondida lá na documentação. se você for ver a documentação ela fala lá que para você usar o BRF você tem que ter um motivo muito válido para usar ele. Tem que ser algo assim absurdamente e eu não consegui imaginar até hoje um motivo tão válido para usar o BRF. É, eu não... Nossa, agora que eu estava vendo que a minha careca está bem brilhante aqui, né? Eu vou fazer implante igual o Rodrigo e vou ficar... Mas, enfim... A questão é que ele limita muito também as operações, né? Tem alguns outros tipos também que agora me fugiu me fugiu a cabeça aqui mas tem alguns outros tipos que eles também restringem os operadores e as operações que eu vou fazer no mundo. O BRF é um deles. Então, você tem essa questão de limitação também não só... Assim, por ser um tipo de dado legado a limitação do que você vai fazer com ele, né? Então, é importante ressaltar isso. É, a grande verdade é modelagem é primordial. Até quem quiser buscar tem no blog da Mongo vocês podem procurar Build with Pattern de procurar em uma... Eu acho que eu tenho esse link aqui até vou procurar e vou mandar para o pessoal aqui. Deixa eu passar aqui. É muito legal. Cara, é muito legal. Eu falo que é bom para todo mundo conhecer esse blog e ler ele. Eu não vou falar que você vai aplicar todos os padrões, tá? Mas, se você conhecer padrões diferentes, formas diferentes de pensar, você vai olhar e você vai falar caramba, por que eu nunca pensei nisso? É um pensamento fora da caixa que você passa a ter. E isso, assim, eu acho que é essencial para quando você vai trabalhar com uma coisa que foge do padrão. É aquilo que o Leandro falou. Nós somos doutrinados. Você vai para a faculdade, vai para o curso técnico, vai para o curso de maturidade, você aprende a pensar relacional. E, na verdade, o Mongo não é relacional, não é daquela forma que o relacional trabalha. E isso que muda um pouco. É, eu acho que eu compartilhei, não sei se é esse o link ali, Paulo, mas é um blog, é um artigo do Ken, Ken Alger, Alger, né? Alger. É, Alger. Você lembra? Você lembra dele, mano? Eu lembro, a gente jogou o Autorama junto num desses. E o... Quando você fez o NHTT, foi o Copal que deu o curso também, o Daniel Copal? O Copal, não. Lá na Mongo, não, não foi. Foi o Norberto, né? Foi o Norberto, né? Ah, é. O Norberto conduziu, né? Eu até peguei aqui o que eu ganhei lá naquele dia. O Norberto conduziu, mas aí teve muita participação de muita gente, aí depende da área, né? Que o cara vai fazer. Mas esse... Eu lembrei do Ken, porque tinha... Eu lembro que tinha um Autorama. Não sei se você lembra disso. Eu não sei se foi em Chicago ou Nova York. Você tem também o carrinho? Tá aqui, ó. Tem, tá aqui, ó. O Blur... O Blur não vai... Acho que não vai... Vai deixar. É. Bom, é o mesmo. É o mesmo carrinho. Boa dica. Aqui, ó. E aí, hoje eu mostrei um adesivo hoje pra uma pessoa da Mongo. E aí ela até falou sobre o M minúsculo, né? Que até a marca mudou. Eu nem lembrava. Eu nem... Nem lembrava. O M agora é maiúsculo, né? Eu tenho... E esse aqui também é clássico, ó. Não existe mais. Ah, o Stitch nem existe mais, né? Stitch. Eu tenho... Deixa eu voltar aqui. O bagulho tá... Meu... Mas eu não sei se é esse o link, Paulo, mas, assim, eu gosto de passar esse link aqui. Se você tiver outro aí, também pode colocar no chat. Ele tem um resumo. Ele tem uma tabelinha que ele fala sobre os casos de uso e o partner que você... Que seria adequado você utilizar. Então, cara, eu acho que é um bom guia esse artigo. Sabe aquelas coisas old but gold, né? O cara é... O artigo é de 2019, né? Mas ainda tá... Tá totalmente utilizável, né? Esses dias eu tava dando um treinamento e ainda falei pro pessoal. Falei, olha, a gente não sabe quantos design partners tem, né? Ou a aplicação correta deles. A gente não tem... Não é... Não é como, assim, a terceira forma normal, a sexta forma normal. A gente não tem isso. Mas o que tá documentado, o que tem ali, dá pra fazer um montão de casos de uso, né? Então, esse foi um artigo que eu indiquei. Até aí pro Vagnão, se ele tiver na escuta, esse é um bom design partner. Ele mandou uma... Eu tô tentando achar o... Lembra? No MongoDB World teve... Teve duas apresentações sobre design pattern, que foi o Copal que deu, que é o cara que... Que... Participa desses blogs junto com o Ken. E... E eram muito boas as apresentações. Eu vou ver se eu acho o link aqui enquanto a gente tá conversando pra colocar no chat pra galera. Acho que desse último ano, se eu não me engano, o Nuri, que é nosso parceiro lá de Champion, ele também falou sobre design pattern, se eu não me engano. É, teve uma... Teve uma talk dele que também é bacana. Só que o Nuri, ele é bem voltado pra aplicação, né? Pra desenvolvimento. Isso. Enfim. O Wagner colocou aqui uma outra coisa, acho que só pra gente seguir na mesma linha aqui, eu falei que ia render, hein? A gente só tá no... Sei lá. Tópico 1,5. Mas ele colocou assim, ah, eu tenho uma tabela, né? Provavelmente é uma collection de users, e ele precisa fazer um relacionamento. Eu imagino como se fosse uma rede social, né? Nesse caso aqui dele, o que me vem à cabeça? O tipo de operação que vai acontecer pra fazer esse tipo de relacionamento? Às vezes o cara pode ser amigo hoje ou seguir, como no Twitter, né? E deixar de seguir ou deixar de ser amigo. Essa operação de você dar o follow e o unfollow, né? Ela é muito quente, né? Pode ser um dado muito quente. Então, também é uma dica, você fazer alterações, várias alterações no mesmo documento, nesse nível aqui, pode ser uma recomendação de você ter o dado separado também, né? Não sei qual que é a opinião de vocês sobre isso, né? Sobre as alterações. Acho que pode puxar esse assunto aí também, né? Sim, e não sei, de repente até, vou jogar uma bomba pro Leandro, que o Leandro conhece. de repente até se perguntar se esse tipo de aplicação, se essa parte da aplicação que ele está fazendo caberia bem no Mongo ou se caberia bem num... Num relacional. Não, num banco de dados de grafo, né? Se ele está falando de relacionamento entre usuários, né? Essas conexões com vários usuários e tal, de repente um banco de dados de grafo como o Neo4j, por exemplo, seria algo que poderia cair bem nessa situação, né? Porque, de outra forma, o ideal... Não sei se... O que vocês acham? O ideal seria colocar talvez um array com os elementos do array sendo quem a pessoa segue ou quem segue a pessoa. Então, eu fiz uma... Desculpem que eu fiz uma arte aqui. Consegui derramar derramar vinho. Vinho em cima do meu teclado. Aê! Parabéns, obrigado. Que sacrilégio! Eu não sei se o sacrilégio é pelo teclado ou pelo vinho. Acho que é o vinho. Olha, eu diria que hoje é mais pelo teclado, né? Não que o vinho não seja bom, mas eu acho que é mais pelo teclado. Mas já enxuguei aqui, né? Mas, voltando a esse ponto, eu acho que esse tipo, fazer como um um array, eu acho que poderia dar algum tipo de conflito de escrita. Dependendo do volume também. Porque você vai fazer essas operações ali dentro. E também tem a questão da limitação. Não é uma limitação, eu não gosto de dizer que é uma limitação, mas a gente sabe que pode degradar um pouco a performance dependendo de quantos elementos a gente tiver no array. então isso, sei lá, limitar, ah, o cara só pode ter o recomendado, né, pelo fabricante, 200 elementos no array. Vou limitar a esse tipo de coisa, né? Essa quantidade, não sei, não sei, né? E aí? Tô lançando também, né? Eu não gosto de ter arrays muito grandes, não. Principalmente arrays que não são do tipo só de armazenamento e que você não vai filtrar nada por eles. Se você só tá jogando dados lá dentro, o array ali, acho que você pode chegar até mil itens ali se você não vai ficar filtrando nada por eles, se você tá armazenando. Agora, se você vai usar algum item dali pra filtrar, eu quero filtrar todo o documento que nesse array contém o valor tal. Se eu preciso de um índice pra aquele array, aí é problemático. E aí vem o tipo de índice multi-key, né? Que é quando a gente tem um array no índice. Isso aí gera um overhead gigante. Um documento vai passar a ter mil chaves de índice. E aí a gente fica com um índice gigante. O nosso rate ou índice documento fica absurdamente alto e a gente acaba tendo problema de performance. Principalmente na escrita, mas na leitura também a gente não vai ter uma performance boa nesse caso. É, eu acho que essa questão do multi-key index, ela é complicada mesmo nesse sentido aí. Que o array começa a ter um monte, o índice começa a ter um monte de dimensão, digamos assim, e ele vai ficar, pode crescer exponencialmente e ter uma caída enorme de performance, né? Então, acho que a questão de pensar bem como que vai ser, para que vai ser usado esse array, acho que foi bem colocado pelo Paulo também. Para que vai ser utilizado o array, embora, eu agora sempre estou recomendando você não ter unbounded arrays, né? Ou arrays ilimitados, né? Você manter uma saúde ali nos seus itens do array, eu acho que é super importante também. Porque senão vai virando. por padrão, eu costumo dizer o seguinte, se você não tem um, realmente, é um unbounded, você não tem um limite, uma ideia de limite, para mim, aquilo tem que ir para uma outra coleção. que ele já está tomando um comportamento de coleção, principalmente se aquele array foi de subdocumentos. Aí, quando eu estou falando de um array com um único valor, um array de números, um array de strings, de datas, até, eu acho que vai ele ficar grandinho. Agora, se eu estou fazendo um array de subdocumentos, e às vezes com subdocumentos gigantes, aí a gente chega fácil nos 16 megates. E aí, dá ruim. E aí, dá ruim. Aquele array, ele deixa de ser, basicamente, um campo de um documento para ser uma outra coleção dentro de um documento. Aí, é problemático. Esse foi um dos casos onde estourou o limite do tamanho do documento quando eu fiz. Foi justamente colocar um subdocumento, na verdade, um array de subdocumentos na mesma coleção. E aí, obviamente, isso foi lá atrás, mas, obviamente, a gente teve que repensar a modelagem e manter ali o array saudável, porque ele precisava ser exibido também, mas não era toda a informação. Sabe aquele famoso ver mais? Você procura um documento, vem, você vê aquelas informações ali, mas você não precisa ver tudo de uma vez. E ninguém, quem é que vai? Eu não lembro qual foi a última vez que eu cliquei na segunda página do Google. Não sei nem se tem página mais, não sei se ele está dando rolagem automática, mas, enfim, eu não clico na segunda página do Google faz muito tempo. Então, você dá as duas, uma, ou eu melhorei muito a qualidade da minha pesquisa, ou não estava sendo relevante. Mas, assim, em sistemas do dia a dia, aquele botãozinho ver mais, ele é muito importante nesse sentido também, porque você trouxe uma informação e quando você vai solicitar mais, aí sim, você faz uma outra requisição. Acho que é uma boa, um bom artifício para esse tipo de coisa, né? Quando você tem muitos documentos, né? Building with Patterns Subset. Se alguém quiser ver, tem a ver justamente com isso aí. Você precisa de uma quantidade X de itens para serem exibidos? Já guarda aquela quantidade X inicial numa ordenação padrão e que você, se precisar de um veja mais, você vai dar um skip de X itens com um limite de Y itens. E aí, você consegue fazendo uma paginação, você não vai fazer o teu Mongo fazer um cursor em cima daqueles dados ali, que também acaba sendo um pouco pesado, prejudicial. Você tem velocidade para obter os teus dados, porque você já vai obter os dados que você precisa, mas ali, alguns dos, o exemplo que a gente tem aí é de reviews, né? Ele mostra lá alguns reviews, ele já volta dez reviews e você vai lá na outra coleção de reviews e pega mais dez se você precisar de mais dez. Mas é o que o Leandro falou, você quase não clica no mais, você quer saber os dez últimos, os dez principais, os dez piores, não muito mais do que isso. Exato. Eu compartilhei enquanto você falava, quando você falou do subset, eu compartilhei, isso aqui é do blog da Mongo, esse link que a gente colocou agora que eu coloquei no chat, e é justamente sobre isso, essa tabelinha que eu falei, tem aqui o partner que o Paulo falou, que é o subset, e alguns casos de uso, então aqui em cima a gente tem os casos de uso, acho que eu estou, não sei se está transmitindo o meu mouse, mas assim, em cima a gente tem ali os casos de uso, as categorias de casos de uso, e os partners conhecidos, e que você pode utilizar para cada um desses caras aqui, então assim, é um ponto de partida, não estou dizendo que tem que seguir, sempre quando eu vou falar de esquema design, a gente fala que não tem uma receita de bolo, infelizmente, às vezes o pessoal vem e fala, putz, vou seguir dois ou três passos aqui, vou ter essa receitinha e vai performar para caramba, não, depende muito de como você utiliza os dados, e eu acho que a gente pode, até puxando um pouco para a modelagem, mas é, é diferente de quando a gente modela no relacional, embora, que nem eu falei, faz tempo que eu não preciso modelar nada no relacional, mas a gente modelava pensando no dado, ali de, numa, não é numa performance do dado, mas, a gente não pensava no uso do dado, hoje a gente faz ao contrário, hoje não, no MongoDB a gente faz ao contrário, a gente pensa justamente em como esse dado vai ser utilizado, então, e também puxa naquilo que o Paulo falou, desnormalizar não deve ser um problema para mim, não deve ser uma, assim, uma coisa intocada, a gente saía da faculdade, né, que nem eu falei, era complicado, porque, putz, desnormalizou, teve que duplicar o dado, nossa, você está cometendo quase que uma heresia, né, hoje, a gente não pensa assim, a gente pensa no uso, de como que os dados vão ser utilizados, então, é bacana. E no início, então, quer dizer que o Mongo é scandalous? É sem estima? Outra, é polêmica, o que que é isso? É o programa da, da, da Cátia, da Sônia Abrão? Ele é skimless por default, ok? É skimless ou, não sei qual que é a palavra para isso em inglês, Rodrigo, não sei, acho que é skimless, quando, tipo, que você não tem um esquema, um esquema rígido, mas eu não sei se tem outra, outra, outra tradução ali, de, Eu diria em português mesmo, ele tem um esquema flexível. Isso, é, não, mas o skimless, quer dizer, acho que na tradução seria isso, né, mas a gente não, ele não tem essa imposição do skimless, aí já puxamos outra sombra. É, o skimless, ele não é, é, fixo, mas a aplicação, vai estar em cima de um esquema. Vou fazer só uma observaçãozinha aqui, o Danilo, ele perguntou uma coisa aqui no, no, no chat, até, eu, eu, eu realmente não sei, ele, ele falou que ia perguntar, se ele bloqueasse, aí o Paulo, que é consulting engineer da MongoDB, ele, ele pode, pode, talvez ele já tenha passado, eu não, eu não passei por essa situação, que é bloquear um usuário do MongoDB no MongoShell, que eu, que eu estou entendendo, aí ele pode, pode dizer ali, depois comentar, é, que bloqueou esse usuário, ele vai continuar aparecendo no painel do Atlas? Eu acredito que sim, só que a gente tem dois tipos de usuário no Atlas, é, o usuário da interface, que é uma coisa, e o usuário de base de dados, né, então, eu estou, eu estou entendendo que esse usuário que ele, que ele bloqueou, seria do, de base de dados, né, eu acredito que ele continua aparecendo, né, porque na, simplesmente bloqueou, eu não lembro de ter feito alguma coisa nesse sentido, não sei se você fez, e aí a gente já volta, só pegando o gancho, que é para o, para o Schemaless, tá? Então, não fiz, eu vou até fazer um teste aqui, mas, que eu lembre, na verdade, os usuários, os database users, a gente não consegue, é, alterar direto do shell, que é a gestão deles, e ela fica centralizada no Atlas, é, e ela serve, na verdade, para todos os, os clusters que a gente tem, ela é, a, dentro do projeto, né, o funcionamento do Atlas, é, no projeto, é para o projeto inteiro, os meus DB users, eles foram, eles são criados para todos os clusters que eu tenho, claro que eu posso usar uma rolha, uma regra específica, e dizer que eu vou ter leitura escrita, em um banco, em uma collection até específica, se ela for única, ela não tiver em três clusters, isso eu já testei, de ter três clusters com o mesmo banco, é, mesmo nome de banco, mesmo nome de collection, o usuário que tinha permissão naquele banco, naquela collection, ele conseguia ler, escrever, se essa fosse a permissão, nos três bancos diferentes, nos três clusters diferentes, então, como esse controle do database user, ou do usuário que acessa a base de dados, via aplicação, via shell, ele é gerido pelo Atlas, que eu me lembre, você não tem como alterar o usuário por dentro do shell, o Atlas, ele te bloqueia, a não ser que você esteja no... É legal você colocar essa observação, porque eu não, eu realmente não, quando eu tenho um ambiente que é gerenciado no Atlas, eu prefiro fazer a gerência mesmo pela interface, ou pelo Atlas, acho que pelo Atlas API também dá para a gente fazer, eu não lembrava se tinha uma restrição quanto ao tier, eu sei que os tiers compartilhados, eles são bem mais restritos, nesse e em outros aspectos, mas foi boa a sua colocação, aí você deve estar testando aí, é sobre o usuário que vale para o projeto, e não só especificamente para o cluster, se ele não for definido. Mas legal, bom, enquanto você... A gente volta para o assunto do esquema, não sei se eu consigo compartilhar aqui, acho que consegue sim. Aqui, eu estou no... Não sei se está dando para ver, peraí que eu estou adicionando aqui, se você puder dar um zoom, acho que fica melhor. Eu estou aqui no cluster Atlas, no banco admin, que é onde os usuários vivem. Deveria users, não autorizar. Esse é um tier... Isso aqui é um... M30? M30. Então é um cluster dedicado. Então não é a restrição dos tiers compartilhados, legal. Não, não. Isso aqui é... O Atlas, por si, ele faz o controle dos usuários nas bases de dados, de todos os clusters daquele projeto. Então, se a gente precisa fazer uma alteração, alterar alguma coisa do usuário, a gente tem que vir na interface, tem que vir lá nos nossos database users, e aí ali a gente vai ter a criação do usuário, a alteração do usuário. Inclusive, como eu falei, eu posso criar ali aquela home específica para dar um privilégio... E aí... Calma aí. Eu estou criando errado. Ah, tá. A home, eu não coloquei. Read and write. Aí... Enquanto o Paulo está digitando aqui, mas eu acho que a live no YouTube está bem atrasada. Não sei se o plano vocês... Eu estava acompanhando. É. Mas enfim, vamos tocando. Depois a galera vai colocando aí, a gente vai... Mas é basicamente essa a questão. Você pode criar as roles até a IP, tá? Eu me entendi mais. Você pode criar roles específicas ali, mas, por exemplo, essa role aqui, se eu tirasse o outro lado de mim, esse meu usuário, ele teria acesso a qualquer um dos clusters que tivesse esse database. Aqui, no caso, eu tenho dois clusters com esse database. Então, você conseguiria acessar esse database collection para read and write nos três, nos dois clusters que você tiver com esse database. Basicamente, essa é a questão da configuração do usuário. Show. Show. Então, a gente estava falando de schema, mas eu falei que a gente ia render e realmente acho que a gente vai ter que agendar uma outra aí com os outros tópicos, né? Porque rendeu bastante. Mas antes da gente partir para as considerações, digamos, finais, o esquema, mas que a gente estava falando, né? Tem essa questão de não ser o esquema, o esquema rígido, né? Ou seja, de você aplicar um formato para todos os documentos daquela coleção, né? Acho que tem essa questão. E o esquema, aí da questão do esquema, no fundo, no fundo, é a mesma coisa, né? Acho que a gente tem que lembrar que o, por default, o esquema, ou, é, vou chamar de esquema, ele é do documento e não da coleção, né? Quando a gente aplica um esquema validation, né? Ou validator, a gente faz isso para a coleção, e mesmo assim, ele não é totalmente rígido por padrão, né? A gente pode escolher algumas, algumas coisas ali. Mas eu acho, desde quando saiu o esquema validator, e esse, se eu não me engano, eu vou até pesquisar depois, mas eu acho que foi na 3.6. 3.6. 3.6, né? É. Então, show. Eu falei, putz, grila, isso aqui está, está virando relacional. Mas a performance, a gente não tem casos de uso, assim, de que, ou alguns pontos de atenção, é, em que o, o fator, o que degradou a performance foi o esquema validation, né? Eu não sei se vocês tiveram algum caso de uso, assim, no decorrer aí, que, putz, não, o esquema validation está afetando, porque é mais uma coisa para o banco validar e o que a gente não quer. não sei se tem alguma coisa assim ou não. Eu nunca, nunca tive nenhum caso com, em relação ao esquema validator, não, nunca, peguei um problema de performance por conta disso. É, eu acho que, eu acho que é importante, porque, se o banco aceitar qualquer coisa, você pode cair num, entra lixo, sai lixo. É, não, e você pode cair em algo como, sei lá, como se fosse um SQL injection, só que para o Mongo, né? Você pode começar a querer colocar uma cacetada de coisa lá que não faz sentido para o banco e, às vezes, até tentar pescar alguma coisa do banco nessa história. Então, acho que não, acho que é importante fazer essa, se você não faz essa validação pela aplicação, ter essa opção no banco, acho que é importante. Mas eu nunca tive nenhum problema de performance. O esquema do schemaless, eu acho que é mais na linha do que já o Paulo já tinha falado, de ser um esquema flexível. A gente só não pode esquecer que o objetivo da collection, de uma coleção, é que as coisas que estão dentro da coleção, elas sejam parecidas ou, né, elas tenham propriedades... Não precisam ser iguais. não precisam ser iguais, mas que elas tenham características parecidas, né, é por isso que eles chamam de coleção. Eu lembro de uma coisa que eu escutei, estamos escutando bem? Agora, sim. Eu lembro de uma coisa que eu escutei de um champion uma vez, numa palestra que ele deu, e ele falou uma coisa assim, ele falou assim, grandes poderes grandes poderes trazem grande responsabilidade. Ah, mas isso aí é o tio Ben, né? E aí, exatamente, eu levo isso para a vida, realmente, né? É o tio Ben ou a tia May, né? Porque agora, acho que no último, agora é a tia May. Foi a tia May que falou a mesma frase e continua tendo o mesmo tipo de impacto. Sim, sim. Mas a grande questão é, eu costumo falar e eu defendo um pouco isso de que você não precisa de um schema validation se você está com a aplicação bem escrita. Porque, se a gente parar para pensar, hoje a gente tem, eu nunca peguei um problema específico de performance por causa dele, tá? Mas a gente tem no front-end muita coisa falando falando de muita coisa tratando de validação. Então, você já faz uma validação no front-end. Depois que você pega os dados no front-end, você faz uma validação no back-end. E aí, dependendo do que você faz, você pode estar usando um ODM que já tem um esquema rígido ali dentro da tua própria aplicação que também vai validar o que você vai mandar para o banco de dados. E aí, você pega e joga mais uma terceira validação, uma quarta validação no banco. Só volta três segundos que você tem o quê? Às vezes, você pode ter um ODM. Muita gente usa. Eu gosto? Não gosto, mas muita gente usa. Vai estar... É, cara, vai render. Não estou entrando no banco do cara ou não vamos usar o ODM. Esquece isso aí. Mas não vamos pensar nisso. Mas muita gente usa. Discorda disso ou não? Disso você não pode discordar. Não, que muita gente usa, não. Não, obviamente. Ele já traz um nível de validação ali também. E aí, eu vou pegar, eu já validei no meu front-end, no meu back-end, no meu ADM ou RM. Eu não confio em nenhum desses três para eu ter que validar de novo no banco? Eu costumo comparar um ponto da escrita do banco relacional com o não relacional com o Mongo, que é o seguinte, o Mongo, ele aceita ser sem esquema, ele aceita você gravar o que você quiser. Se você mandar um documento que não tem nada a ver com nada dos outros que tinha ali, ele vai aceitar, ele vai gravar aquilo, vai ficar legal. Se você não tiver nem o banco, nem a collection, ele cria elas para você. Então, ele faz isso. Se você tiver permissões para isso, privilégios para isso. Sim, sim. Se você tiver a permissão, privilégios para isso, ele cria aquilo ali para você. Porque isso não é uma coisa boa, não, mano. Não, não é que é uma coisa boa. Não é que é uma coisa boa. Mas, se eu tenho a minha aplicação bem desenvolvida, isso não vai acontecer. Eu tenho um cliente que perdeu, perdeu não, porque depois ele recuperou por backup, mas ele perdeu uma base de 10 terabytes por conta dessa feature de que a collection não existe, o Mongo vai lá e cria para você. Meu Deus, o que o cara fez? Foi, porque o DBA fez uma cagada na sexta-feira para variar. O Mongo não teve. Não, calma, não, 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 não. Não, calma, deixa eu terminar. O DBA fez uma cagada de dropar uma collection no banco de produção. Ele achou que ele estava no banco de desk e aí ele dropou a collection, só que ele estava no banco de produção. e aí ele dropou a collection. Só que como a aplicação está no ar em produção, na hora que veio o primeiro insert, ele paut, cria a collection de novo e soca a dada para dentro. Então a aplicação continuou funcionando, só que do ponto de vista do usuário final tinha coisa que não funcionava, do tipo, chegava um cliente em uma loja para vir reclamar uma garantia, na hora que o cara pesquisava, porque era uma tabela que guardava as garantias dos produtos. Na hora que o cara pesquisava, não vinha, não vinha. É uma collection, desculpa. Eu tenho feito bastante coisa com o Yuga Byte, aí eu estou mexendo bastante com a tabela de novo, então deixa para lá. Que joia! Que joia! Mais ousado! Aí, então assim, o cara fazia pesquisa, o documento não vinha, aí o pessoal ficou o final de semana inteiro, assim. Imagina o suporte, né? Tipo, cara, eu estou pesquisando, não tem. E não tem nenhum problema com a base de dados. Não, porque está tudo funcionando. Não tem nenhum problema com a base de dados. Os caras foram descobrir isso. não teve problema com a base de dados realmente não, teve problema com o responsável por fazer a ação. Os caras foram descobrir isso na segunda-feira só. E aí, na segunda-feira, quando viram, falou, meu, a tabela, a tabela collection era para ter, sei lá, quantos milhões de documentos e só tem umas centenas. E aí, os caras, pô, sumiu tudo. E aí, conseguiram restaurar de um BK, 10 tera. Imagina o tempo de restore disso aí. Tinha chard? Não. Chard, sim, eram oito chards. Nessa configuração, foi um negócio bem louco, assim. E aí, a gente começou falando para os caras, assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar umas permissões aqui de execução, não deixar todo mundo com super mega power blaster poder no banco, né, para fazer qualquer coisa. Então, vamos começar por aí. É aquela questão, né, eu vou criar um usuário, ah, crie ele como root logo. Então, você tem problema. É, o que a gente sempre fala, né, pô, a gente vem falando de NoSQL faz um tempo, NoSQL não é NoSecurity, né, não é isso. Por mais que, ah, eu estou fazendo a instalação do SQL Server, hoje nem instalação de SQL Server se faz mais, se faz na nuvem. Mas, antigamente a gente fazia a instalação, eu lembro que era um, sei lá quantos discos, DVD e tal, né, passou de disquete. Eu nunca instalei o SQL com disquete, não tive isso, já instalei o Windows 95 com disquete, mas o SQL não. Mas, enfim, você ia fazer a instalação, você tinha que escolher um modo de autenticação, senão você não passava, né, você não passa daquele passo, você tem que dar um, tipo, um, escolher aquele método de autenticação, o Mongo não, né, e continua assim. Obviamente, quando você faz o deploy no Atlas, ele também tem a questão do access list, né, que você tem que liberar, tem que criar um usuário de database. Quando você faz a instalação on-premise, é a mesma coisa, só que ele não te exige esse passo na hora da instalação, né, então, e outros no SQL da vida aí também, mas não significa isso, é justamente o exemplo que o Rodrigo deu. No SQL não é igual no security e ponto, e ponto. Gente, é o seguinte, eu, 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 de verdade, eu acho que, eu não sei se é um problema da, da minha conexão, eu acredito que não, que eu estou falando com vocês, é, aqui, rápido, né, não sei se aconteceu alguma coisa no YouTube, se, se teve alguma, algum tipo de censura, não sei, né, estou zoando, mas, enfim, eu acho que a gente vai render mais assuntos, agora está rolando uma live num canal aqui, que eu vou ver aqui, não sei se é o do .NET, eu vou compartilhar com vocês aqui, no nosso canal. A censura, a censura que está rolando foi porque eu falei tabela numa live de MongoDB, é isso? Deveria, eu, eu apoiaria essa censura aí, cara, tranquilamente, nossa, se o cara falava, censura, 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 eu, eu só quero dizer assim, tipo, não, a gente falou, acho que dos temas que a gente combinou, um tema e meio, né, porque veio as perguntas, vieram as perguntas, né, é, e, e foram bem, bem legais. Tem uma, acho que antes da gente terminar, tem uma, uma questão aqui do, do Wagner, que a gente falou sobre o, o Underline ID, né, eu acho que é, é legal colocar aqui, que ele fala, meu, eu, eu, nesse mesmo meu aplicativo, eu preciso, eu, eu quero consultar, eu quero controlar, na verdade, eu acho que foi isso aqui, que pode ser o corretor, o corretor do, é uma, ele tenta adivinhar o que a gente quer falar, né, eu preciso consultar a geração do Underline ID, então eu mudei de Object ID para, o ID, que provavelmente isso vem da aplicação dele, né, ele deve ter esse controle, na minha opinião, claro que não, não deve ser castigado por isso, e foi o que a gente falou, se tem um sentido para você, o Underline ID, sem problema nenhum mudar o tipo, né, eu, eu não, eu não vejo nenhum, assim, claro, tem um tipo que é, o Underline ID não pode ser um array, né, mas eu acho que é só essa a restrição, acho que de tipo é só essa a restrição, eu acho que ele precisa controlar, o Leandro, em vez de, é controlar, né, se faz sentido para você, na tua aplicação, e precisa, né, desse controle, eu não vejo problema nenhum, inclusive, recomendo que, que seja feito, né. Vou só dar uma, só um, quem é o Leandro, gosta de falar, um easter egg aí, é, o, o Underline ID, o Underline ID, ele já é criado, pelo lado da, da aplicação, porque quem cria o driver, não é o server, então, o driver que você está usando, da linguagem de programação, para conectar lá, ele é que cria, o Underline ID, baseado numa série, de coisas que ele leva em consideração, né, o Timestamp, o Process ID, do MongoDB, que está rodando no servidor, né, tem uma série como, como o Leandro falou, então, tem essas, tem isso tudo ali, no Underline ID, que é criado pelo driver, do MongoDB, na hora que ele, na hora que você conecta, né, da linguagem, para o, cara, isso, eu, a gente, eu esqueci, pelo menos, de comentar, mas é, é, isso é, é super válido, de falar, porque, dá a impressão, que quem, quem gera, é o servidor, porque assim, tipo, ah, é um valor único, e não sei o que, não pode ser repetido, cara, e quem gera é o driver, puta, muito bem lembrado, isso aí, cara, muito, boa sacada, aí, como diria o nosso amigo, Silvio Santos, bem bolado, meio embolado, mas é isso, eu, eu acho que, se faz sentido, precisa controlar, use, sem moderação, o Underline D, né, inclusive, a gente pode, depois, explorar, esses tópicos aí, porque o Underline D, ele tem um algoritmo, um tipo de indexação, diferente, né, deixa eu brincar com, com vocês dois aí, sobre um assunto, desse negócio de, chave e tal, CPF e CNPJ, texto ou número? Texto? Então, eu gravo texto, eu só gravo o número, qualquer coisa que eu preciso fazer, operação matemática, se eu não preciso fazer, operação matemática, aquilo são caracteres, e como é, mas e aí, você não tem que calcular, o dígito do verificador, para saber se está certo, e aí? Mas eu calculo isso, através da minha aplicação, não, eu calculo isso, através da minha aplicação, meu front-end que vai calcular isso, meu front-end que vai fazer, essa verificação, ele vai pegar os dados, que eu estou recebendo, e ele já consegue, fazer uma verificação básica, ali para fazer o dígito, para fazer o cálculo, do dígito verificador, e me dizer, se aquele CPF é válido, até porque, se eu quiser verificar, se ele realmente é válido, eu teria que tentar, usar uma API, que fizesse uma consulta, na Receita Federal, para ver se ele já foi criado, porque eu posso usar, um número, com um dígito verificador, ok, que seja num CPF, que não esteja atribuído, a nenhuma pessoa, então, o dígito verificador, ele é atribuído, através de uma operação matemática, tanto do CPF, quanto do CNPJ, né, mas saber se ele realmente é válido, saber se ele existe, não é válido, é válido ele é, porque o dígito verificador, verificou, mas saber se ele existe, aí é outra questão, não vai fazer a aplicação, não vai pelo banco, eu brinquei, eu brinquei, de falar, fazer essas provocações todas, porque, cara, teve outro dia, no Twitter, que acho que foram, dois ou três dias, da galera, discutindo isso, gente falando, que tinha que ser texto, falando, que tinha que ser, número, eu estou com vocês, para mim é texto, porque, eu não vou calcular nada, eu cravo com o texto, porque é o seguinte, eu trabalhei muito tempo, numa empresa, que era tipo, um birô de dados, né, então a gente trabalhava, a nossa, nossa principal chave, era o CNPJ, ou o CPF, então, e a gente tratava isso, como texto mesmo, é, cara, porque é um, a gente sabe, que isso não vai se repetir, né, tipo, o CPF, o meu CPF, ele não vai ser atribuído, a uma outra pessoa, diferente, do RG, que também, né, aí falando de Brasil, né, diferente do RG, que também deve, nossa, esse deve, deve ser tratado, como texto, o meu filho, por exemplo, tem o, o dígito verificador dele, é X, sim, né, o meu, o meu é 7, né, o meu é 7, mas o dígito verificador dele é X, da minha filha também, uma das minhas filhas, o dígito é X, tem um cálculo, na geração agora, eu não sei se alguém tiver aqui, comenta, clica no like, comenta, mas, enfim, eu não lembro, eu não, não sei se tem um cálculo, do RG, e o duro que o RG, também, é por conta, de, é por como, é por estado, né, já o CPF, geral, eu posso ter um registro, que pode ser emitido, não necessariamente, por uma, é, entidade de segurança pública, o SSP, eu posso ter um, um registro geral, gerado por uma, é, entidade, que é, o exército, uma polícia militar, enfim, Corém, ele é um RG, também, acho que é uma OAB, também, CRM, OAB, acho que é um documento, como documento, no território nacional, como documento, documento de identificação, né, então, pode ser utilizado, no campo RG, e ele tem, no final, dois dígitos, que são letras, que são o estado, de emissão, a OAB, é, é, então, é justamente isso, gente, cara, assim, eu vou agradecer demais, vocês, por participar disso, eu, eu particularmente, gostei muito, é, a gente não falou, cara, a gente não falou, um terço, do que a gente, programou, para falar, você preparou a agendinha, mas a gente, eu preparei ali, a gente foi no primeiro, foi só, eu juro, né, assim, se bobear, print, manda, mas assim, é o, foi um assunto, né, que a gente colocou, e vai, vai, vai trazendo, enfim, para quem acompanhou a gente, aqui até o final, ou quem vai rever essa live, com certeza, na minha parte, a gente vai fazer mais, eu acho que, né, falo por vocês também, né, de ter, é, é, participado aqui com a gente, eu vou fazer um merchanzinho, que, ah, eu vou estar agora, num evento em Floripa, que é o Floripa Tech Day, então, o pessoal do Sul, que estiver vendo, ou, agora online, ou, for ver depois, antes de, de sábado, né, sábado agora, dia 1º de outubro, que eu vou estar no Floripa Tech Day, falando, e a gente vai ter um, um espaço também, ali, da Cluster, é, cara, a gente, o pessoal, a minha sócia aqui, a doutora Débora, meu, liberou uma verba, a gente conseguiu um negócio para sortear, cara, é, aqui não vai dar, cara, para ver esse blur, eu não vou tirar o blur, cara, é um bagulho muito louco, então, quem estiver lá, passa no, no, no espaço da Cluster, é, a gente vai estar lá para, para falar, né, deixa eu focar aqui, conversar com, com todo mundo, dia, caramba, o foco não volta, cara, é, acho que é o, aí, 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 dia 11 de outubro, eu também vou, a gente vai estar em Porto Alegre, com a galera do, de um grupo de usuários, de dados, cara, usuário, quem tem usuário? Banco de dados, aplicação, né, e não vou falar aqui, que senão o YouTube vai me cortar, mas, enfim, a gente tem usuário, então, tem um grupo de usuários lá, é, que é muito, muita gente boa, a gente vai estar falando, também, sobre as novidades de Mongo, acho que nesse meio tempo, acho que dá para agendar, algum outro tipo de live, agendar, né, porque eu vou estar, batendo perna, mas, cara, a gente falou, um e meio, dos tópicos, que a gente separou, sabe o que você tem que fazer, a gente falou, um dos tópicos, e, e falou, de outro tópico, que perguntaram, no meio do caminho, justo, é, dos tópicos, foi um, você tem que, ô Leandro, você tem que, na próxima live, na realidade, você podia fazer, direto dos eventos, que você vai participar, papo lá. Pô, é legal isso aí, hein, meu? Aí você faz a live lá, para a gente, você conversa com a galera lá, em loco, e ainda transmite isso, e responde dúvida, e faz pastel, e tudo mais. Meu, uma puta ideia isso aí, cara, uma puta ideia, eu acho que eu vou fazer uma livezinha, no Insta, ou aqui mesmo, no YouTube, para ver como é que, como é que, isso se comporta. Eu falei, a gente invadiu, algum tempo aqui, invadiu não, a gente passou, um tempo que a gente estava programado, eu estou deixando aqui, nos comentários aqui, do YouTube, a live que está rolando agora, acho que é no canal, não sei se é no canal .NET, mas é com a galera lá, o Dirceu, o Grof, eu não sei quem, quem, que está lá mais, mas cara, se eles quiserem migrar para lá, o pessoal que está vendo a gente, vai ter uma grande discussão sobre banco de dados. E de novo, voltando, a gente está patrocinado pelo StreamYard, StreamYard, desculpe, não é qualquer um que é patrocinado assim. E cara, eu agradeço bastante vocês, eu vou finalizar a transmissão aqui do YouTube, e gente, brigadão, Paulo, quiser agradecer, Rodrigo, quiser deixar algum recado aí também, a gente, agora é a hora. Obrigado, obrigado, realmente, o pessoal está aí, com a gente, nesse período aí, é sempre legal, é bom a gente compartilhar conhecimento, é difícil, às vezes, a gente achar isso, mas é bom ver que tem gente que está querendo, e que a gente está aqui conseguindo fazer algo útil, que o pessoal está gostando. Então, obrigado pela presença aí, espero estar outras vezes aqui, conversando com vocês, e podendo ajudar aí, o maior número de pessoas, da forma limitada que eu puder ajudar. Isso aí, isso aí, valeu galera, obrigado por participar aí, é muito bom estar aqui com vocês, com o Leandro, com o Paulo, de novo, acho que o importante é a gente se ajudar, né, a gente está fazendo isso, para tentar disseminar um pouco do conhecimento sobre, sobre o MongoDB, a gente acha super importante, porque é algo que tem, como o Leandro já falou outras vezes, é o banco de dados no Ociclo mais utilizado no mundo, né, ou mais mal utilizado, pois é, ainda tem essa, né, aí tem esse problema aí, então, assim, a gente não sabe de tudo, mas o que a gente sabe, a gente gosta de comunicar e passar para os outros, então, acho que isso é interessante para todo mundo, para a gente que aprende, como a gente aprendeu hoje aqui, com a pergunta do, do Wagner sobre o Atlas, do usuário, e talvez vocês aprendam alguma coisa também com a gente, essa troca que é importante, que é bacana. É isso aí. sensacional, valeu galera, vou encerrar a transmissão aqui, fiquem ligados, tanto no canal, quanto no nosso, se vocês quiserem também, deixem seus linkedins aí, aproveitem agora do, que está a transmissão, geralmente, eu divulgo no meu linkedin, então, é o lugar onde eu, onde a gente, onde eu centralizo, né, e aí, a gente vai estar aqui, o Wagner está perguntando, qual vai ser a próxima, quando vai ser, provavelmente a gente vai sair daqui, entre, até a próxima semana, a gente já tem a data da próxima, e já vamos divulgar também lá no linkedin, então, se quiserem colocar aqui nos comentários, o linkedin de vocês, agora é a hora, e muito obrigado, valeu galera, até mais. valeu.